Começa agora o programa Conexão Europa, né? E hoje eu tenho, assim, como convidado, uma pessoa muito especial. E é ela, Thais Polverini, gerente de negócios. Seja bem-vinda, Thais. Muito obrigada, Thais. É um prazer estar aqui com você e com todo mundo que está assistindo a gente para falar um pouquinho mais sobre a BSBI e como que é estudar e trabalhar na Alemanha. Muito bem. E aí você já pode começar falando como que é trabalhar e estudar na Alemanha. É maravilhoso, viu? Isso eu posso dizer. É maravilhoso. Então é o seguinte, antes de você começar tudo isso, contando das maravilhas de ir para a Alemanha, estudar, trabalhar e tudo mais, vai falando um pouquinho quem é a Thais. O pessoal quer saber quem é a Thais. A Thais é uma mulher de 28 anos aí, quase beirando os 29. Apaixonada por intercâmbio desde sempre, né? De viagens. Sou bacharel em turismo pela Universidade Federal de São Carlos. E já trabalho com intercâmbio aí há 7, 8 anos, né? E agora já faz um tempo que eu estou fazendo parte do time da BSBI aqui no Brasil. Trabalhando como gerente de negócios, recrutando estudantes para estudar na BSBI com permissão de trabalho lá na Alemanha. E eu trabalho com agências de intercâmbio também aqui no Brasil, né? Parceiras da nossa escola, da nossa universidade. Dando todo esse apoio, né? Durante o processo de admissão, durante o processo de embarque e tudo mais. Pode contar mais, Thais, que eu sei que você está escondendo aí. Eu sou nascida em Santos, né? Hoje moro em São Paulo, cidade dos negócios, não tem como. Mas já fiz intercâmbio também. Eu morei um tempo na Inglaterra, pertinho ali da Alemanha. E posso dizer que é uma experiência incrível, que todo mundo tem que passar pelo menos uma vez na vida, se não mais. E foi justamente fazer o meu intercâmbio que me fez ter vontade de trabalhar com isso, né? Foi quando eu percebi o que eu poderia proporcionar para as pessoas. A partir do momento que eu tive a mesma... Eu vi o quanto eu mudei, o quanto eu me desenvolvi, o quanto eu aprendi. O quanto eu pude entrar em contato com outras culturas, abrir minha cabeça. Foi incrível, assim. E aí eu voltei para o Brasil determinada a poder tornar esse sonho possível para mais pessoas também. E hoje estou nesse lugar incrível que é a BSBI, uma universidade privada da Alemanha. com imensas viabilidades de cursos, vários cursos. E eu não vou ficar dando muito spoiler, não, que a gente vai contando mais ao longo do programa. Muito bem. É, porque se não, se você contar tudo... Pois é. Já viu, né? Então é o seguinte, Thais. Tem uma galera aí aplaudindo. Esse daqui eu não sei não, hein? Foi aí... Deve ser fã de carteirinha seu. Quer ver? Ah! Olha aí. É, o Diego... O Diego já se fez presente aí. Tem a Gislene também. Gislene Fontes. É, a galera está chegando, né? Tem mais gente aí. Já tem cinco pessoas que estão aí nas redes sociais. Deixa eu ver onde é que está por aqui. Eles estão na TV. Deixa eu ver aqui. Conexão Brasil pelo YouTube. É isso aí. Ah, que legal. Galera, você... É ótimo, né? Dá para estelhar na TV, assistir como se fosse um programa. Então. Galera, vocês que estão aí pelas redes sociais, use e abuse da Thais Poverini, porque ela manja pra caramba de intercâmbio. Tá certo? Então, se você tiver dúvida, tiver que fazer alguma pergunta e tudo mais, pode chegar junto. Thais, é o seguinte. É possível fazer o intercâmbio na Alemanha? Sim. É muito possível, Tata. Muito possível. Pouca gente sabe disso, né? Mas a Alemanha hoje é um dos principais berços aí de intercâmbio. Um destino que está se desenvolvendo cada vez mais. A gente está falando da quarta maior economia do mundo. Berlim é a capital das startups na Europa. Ou seja, tem muita necessidade de mão de obra. Tem muito desenvolvimento. Tem muita gente querendo estar lá. E hoje a Alemanha tem essa possibilidade, né? O governo abriu muito as portas. E tem muitas formas de fazer intercâmbio. E hoje a gente vai conversar bastante aqui sobre como fazer esse intercâmbio através de uma universidade, né? Que é a BSBI. A gente chama Universidade Premium Privada na Alemanha. Com preços extremamente acessíveis. Bolsa para brasileiros. E esse intercâmbio, ele pode ocorrer tanto como graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado. Então, tem infinitas possibilidades. Infinitos tipos de cursos também. Para todos os tipos de áreas. Todos os tipos de gostos. Berlim, hoje a BSBI tem campos em Berlim, em Hamburgo, né? E em Berlim, assim, é uma cidade completamente multicultural. Tem muitos imigrantes que hoje moram lá. Então, é uma cidade aberta a outras nacionalidades. Aberta a outras culturas. Sem falar em um custo de vida super baixo. Que isso também a gente vai falar mais daqui a pouquinho. E, assim, é um destino que eu brinco muito. Que é um destino para todo mundo, né? Porque é um destino que une história e cultura. Então, para quem gosta aí dessa parte de história, de cultura. Arquitetura. Berlim é um destino incrível. Para quem gosta daquela vida douturna mais agitada. Quer unir junto com o intercâmbio momentos de lazer, de viagem. Gastronomia. Cerveja. Que a gente não pode deixar de falar aí da cerveja na Alemanha, né? A famosa cachaça, né? Pois é. Então, também é um destino para quem gosta disso. Então, assim, é um destino para todos os perfis. Qualquer que seja o seu intuito com intercâmbio, o seu perfil, o que você gosta de fazer. Berlim é um destino que vai conseguir te amparar e te acolher, né? Aí a gente está vendo um pouquinho do tour virtual dentro da nossa universidade. O nosso campus... O nosso novo campus, né? A gente já está aí há muitos anos lá. Mas, desde novembro, a gente inaugurou um novo campus, que é aqui onde está, atrás da minha foto. E aí, dentro, o tour. Então, vocês podem ver que é tudo novinho. É, inclusive... Inclusive, te interrompendo, né? Porque a produção fala sempre para mim. Não comece a interromper o entrevistado e você parece com o Faustão. Pode interromper, que não tem problema não. Aqui é conversa, né? Então, está tudo certo. Então, é o seguinte. Eu queria fazer uma outra pergunta para você. Tá? É que... Fala um pouquinho sobre esse prédio aqui. Eu achei legal para caramba. Sim, né? É o Outpost. É o novo campus aí da BSBI. É um campus, assim, incrível. As salas são super novas. Em frente a ele tem um shopping center. A gente está numa localização mega centralizada dentro de Berlim. Próximo a várias empresas. Então, a gente está perto do Google, do Facebook, da Apple, do TikTok. De várias empresas, assim. Para também facilitar a nossa parceria, o nosso contato com essas empresas. Para conseguir priorizar os nossos estudantes. Como vocês podem ver por fora, é um prédio super histórico. Mas, quando a gente olha por dentro, é extremamente tecnológico. Até holograma a gente tem lá dentro. Bacana. Tá isso. O que é BSBI, né? É uma sigla de Berlin School of Business and Innovation. Ou seja, nós somos uma universidade de negócios focada em inovação. Então, a gente não poderia deixar de ter a inovação no nosso dia a dia, né? E isso está no nosso campus inteiro. Lógico que com esse contraste histórico, né? De um prédio histórico por fora, que também faz parte de Berlim. A gente não pode deixar de abraçar essa parte importantíssima da cidade. Porém, dentro, é tudo extremamente inovador. Acompanhando os avanços, a tecnologia e tudo mais. Muito bem. Você não pode falar muito, senhora, daqui a pouco você está no meu emprego? E aí... Aí vai ficar ruim. Thaís, é o seguinte, olha, eu queria que você falasse, né? Para a galera que está te vendo aí, porque pelo Instagram, já está beirando aí umas 20 pessoas, né? Ah, legal. Assistindo aqui pelas redes sociais, pelo YouTube, tudo tem 4, 5 pessoas. Que a galera vem chegando, né? Eles são meio lentos mesmo, mas vem chegando, vem chegando. E dá tudo certo. Com certeza. Olha, para você, para você que está nas redes sociais, né? E quer fazer uma pergunta para a Thaís, ela é especialista em intercâmbio para a Alemanha, tá bom? Aliás, falando em Alemanha, as pessoas não têm um pouco de medo de fazer intercâmbio, Thaís? Tem. Na verdade, não é medo, né? Eu acho que é um pouco de receio. Então, principalmente, a gente pensando em Alemanha por conta do idioma, né? Então, a gente pensa em Alemanha, a gente pensa em alemão. Mas hoje, a realidade, ela é completamente outra, né? Então, você pode ir para a Alemanha falando inglês. Você não precisa saber o alemão. As aulas na BSBI, por exemplo, são todas 100% em inglês. Então, os nossos estudantes aprendem inglês. E conseguem trabalhar falando somente o inglês também, né? Então, acho que esse é o principal receio de quem pensa... Nossa, mas eu vou fazer um intercâmbio na Alemanha, né? Por que eu vou para a Alemanha se eu tenho aí outras opções de destino que tem o inglês aí como primeira língua? Porque hoje, a Alemanha é um destino ainda pouco difundido. Ou seja, tem muito campo, tem muita vaga de trabalho. Você pode ir falando somente inglês. As pessoas falam inglês no dia a dia. Então, você vai aprender o inglês. E, além do inglês, você ainda aprende o alemão. Porque na BSBI, a gente dá aula gratuita de alemão para todos os nossos estudantes. No dia a dia, você vai ter o contato com o alemão, né? Seja em placas na rua, seja no supermercado. Então, ainda é um destino que você consegue depois sair com duas línguas ao invés de uma só. É, porque na realidade, né, Thais? A galera fica pensando, vou ter que aprender alemão e tenho que aprender inglês. Mas inglês é uma língua universal, né? Há muito tempo. Que qualquer lugar que você for, principalmente na Europa, todo mundo fala inglês, né? Exatamente. As crianças... Você vê crianças de três, quatro anos falando inglês perfeitamente, né? Porque hoje, principalmente nesses países da Europa, né? Que não tem o inglês como primeira língua, todo mundo aprende o inglês de forma muito intensiva, já desde o ensino maternal ali, né? Do ensino infantil. Então, todo mundo fala inglês. E também são destinos, principalmente a Alemanha, quando a gente pensa em mercado de trabalho, que está se abrindo para o exterior, né? Que está precisando de profissionais capacitados. Então, as empresas também se abriram para o inglês por uma necessidade da empresa de contratar, né? Então, hoje você consegue trabalhar no seu ambiente de trabalho, você vai falar inglês. No seu ambiente acadêmico, você vai falar inglês, né? Porque, como eu falei, na BSBI é tudo 100% em inglês. Então, você ainda, além de melhorar o teu inglês, você ainda vai ter aí o alemão como um segundo idioma. Não, e sem contar, e sem contar, que eu não sei não, mas eu acho que rola também um empreguinho lá, um trampo, para a pessoa pode trabalhar, pode ganhar dinheiro, estudar e se divertir. Pô, é tudo de bom. Exatamente. Hoje, a Alemanha, ela tem permissão de trabalho para estudantes de curso superior, né? Então, seja fazendo uma graduação, um mestrado, um MBA, um doutorado, o aluno, ele vai ter permissão para trabalhar 20 horas por semana, tá? Então, enquanto ele estiver estudando, né? Ele vai poder trabalhar meio período para compensar aí esse custo de vida dele lá. Tudo bem que, assim, quando a gente fala de Alemanha, a gente está falando de um custo de vida super baixo, tá? Então, hoje, a Alemanha, você... Para se manter em Berlim, por exemplo, que é um dos destinos, assim, digamos, mais caros da Alemanha, você precisa de entre 800 e 1.000 euros por mês. E nisso, a gente já está incluindo alimentação, acomodação, internet, chip de celular, plano de saúde, diversão. Então, a gente está falando aí de uma média... Para o pessoal conseguir pensar numa média em reais, que a gente lá não vai ser convertido, né? Porque vai ganhar em euro e paga em euro. Mas só para o pessoal ter uma ideia, o custo de vida médio lá vai ser em torno de 4 a 6 mil reais por mês. Então, não fica fora da realidade de um custo de vida aqui do Brasil, né? Quando a gente está pensando em pagar aluguel, pagar alimentação, pagar educação, enfim. Então, é um custo muito bom quando a gente pensa num destino no exterior. Só que o custo de vida é de 800 a 1.000 euros por mês. Mas a pessoa trabalhando meio período, trabalhando 20 horas por semana, ela vai ter uma renda em torno de 1.000 a 2.000 euros por mês. Dependendo aí da senioridade profissional dela, né? Então, do quanto ela já tem de conhecimento profissional, em que estágio da carreira ela estava aqui no Brasil antes de ir para lá, para a gente conseguir determinar aí melhor quanto vai ser esse salário dela. Mas o que ela ganha trabalhando meio período, ela consegue se manter como estudante. Então, ela consegue pagar as despesas dela morando lá na Alemanha, né? Então, isso é super legal, porque a conta fecha no final do mês. Isso que é importante. E dependendo da pessoa, se não for muito gastão, ainda sobra, né? Ainda sobra, exatamente. Porque é o que a gente fala, né? A gente passa de 800 a 1.000 euros, a pessoa fala, nossa, mas 200 euros, né? É uma diferença grande aí. Mas é porque depende muito do padrão, né? Se a pessoa vai preferir morar mais perto do centro ou se ela vai morar um pouquinho mais distante para pagar mais barato no aluguel. Se é uma pessoa em questão de alimentação que prefere cozinhar dentro de casa, isso diminui um pouco o custo. Ou ela vai realmente fazer todas as refeições fora, isso aumenta um pouquinho o custo de alimentação. Então, tudo varia do perfil, assim como varia aqui também no Brasil, né? A pessoa tem que comer muito chucrute lá, né? Olha, Berlim tem uma culinária completamente internacional, sabia? Então, você tem, lógico, né? A comida alemã, tem o chucrute, tem o salsichão, você tem a cerveja, você tem aí vários pratos típicos da Alemanha. Porém, no dia a dia, o pessoal come comida internacional, né? Então, é uma proteína, um frango, uma carne, um porco, né? Uma salada, então, não tem o arroz e feijão no brasileiro, mas tem aquela comida que é uma comida que todo mundo come, né? E o arroz e feijão tem várias vendinhas lá brasileiras, restaurantes também brasileiros, que o pessoal consegue comer, ou na vendinha consegue comprar para fazer em casa. Então, para matar a saudade, também tem como. Não, bacana. Olha, eu preciso fazer uma pausa aqui, porque a galera está invadindo o Instagram aqui, tem um monte de gente, eu vou falar de alguns, porque não dá para falar de todos, né? A Fabielle Morando, o Diego Anjos, o Thaís Brás, a Tio Vê Comar. É, Oliver, Sasha, a Isa, Sofia Mendes, olha, é um monte de gente. Ai, que legal. Eu não tenho condições de falar de todo mundo aqui, ó. Tem a Vanessa também, Vanessa da loja. Eu não sei quem é a Vanessa da loja, não, mas ela está aqui, ó. Entendeu o que mais? É, peraí, tem bastante gente. Galera, você que está assistindo aí pelas redes sociais do Instagram, ou pelo Instagram, né? E quer fazer uma pergunta, entra pelo YouTube, tá certo? TV Conexão Brasil. Tá? Vai lá no YouTube, faz a pergunta no Facebook, no Twitter, no site, no aplicativo, no Telegram, em tudo quanto é lugar. Nós estamos em tudo quanto é lugar. Você acha aí a TV Conexão Brasil, em todos os lugares. E aproveita, use e abuse da Thaís Poverini, né? Que ela manja demais. E é o seguinte, eu quero saber mais uma coisinha, né? Pera um pouquinho aqui, ó. Como que é a vida e o custo de vida na Alemanha? Acho que você já falou, né? Mas fala de novo. O custo de vida eu já falei, mas eu vou falar um pouquinho sobre a vida na Alemanha, né? É uma vida de qualidade, né? Então, isso é muito importante. Você tem transporte público de qualidade, você tem uma, assim, aplicativo de ônibus, você consegue acompanhar onde o ônibus está, qual o horário que ele vai passar. Então, você não fica muito tempo esperando no ponto. Em questão de segurança, eu não preciso nem falar, né? É uma cidade extremamente segura. já falei também aí um pouquinho de tudo que Berlim consegue abranger. Então, em relação à vida noturna, restaurantes, se a pessoa também, ela é um pouco mais caseira, não tem problema. Você consegue uma acomodação de qualidade com um preço mega acessível. Então, você consegue um aluguel aí de um quarto individual, com todos, você tem o seu quarto, às vezes até o seu banheiro, e aí você compartilha o resto da casa, você vai pagar em torno de uns 400 euros por mês. Para quem quiser um apartamento, hoje um apartamento de dois quartos, você paga em torno de 800 euros por mês. E aí você consegue, né, dividir com uma outra pessoa, ficar 400 para cada uma. Então, são valores, assim, super acessíveis. e uma qualidade de vida que a gente não encontra em qualquer lugar, né? Então, você tem aí muita oportunidade de trabalho, que isso eu vou falar daqui a pouquinho, não vou me adiantar no assunto agora. Então, você tem, você tem poder de compra, né? Então, isso é muito importante. Thais, eu queria fazer uma pergunta para você. É assim, para aquelas pessoas que querem fazer o intercâmbio, tá? São várias perguntas dentro dessa pergunta. Tá. Para aquelas pessoas que querem fazer intercâmbio, tá? Primeiro, existe limite de idade? Ótima pergunta. Não, não existe. Na verdade, depende do destino, né? Tem alguns destinos que você até tem algumas limitações em relação à idade, mas na Alemanha isso não acontece, tá? Então, independente da idade, a pessoa, ela consegue se matricular com a BSBI para qualquer um dos nossos cursos, né? Preenchendo aí os pré-requisitos de cada um. E ela consegue ter o visto dela aprovado. A idade não é levada em consideração. O que a gente gosta sempre de ressaltar é, uma pessoa que tem mais idade, espera-se que ela tenha mais experiência profissional, né? Então, na hora de procurar o emprego na Alemanha, pessoas que já têm aí, já são mais maduras, provavelmente vão pleitear vagas de trabalho também mais sênior, né? Então, agora, uma outra pergunta ligada a essa, a pessoa chegou na Alemanha, tal, e ela começou a estudar, mas ela precisa trabalhar, né? Ela precisa de começar a ganhar um dia em dia para ajudar e tal. Vocês dão esse suporte para a pessoa? Sim! A BSBI tem um departamento de carreiras, né? Dentro da universidade, esse departamento de carreiras são profissionais especializados para ajudar os nossos estudantes nessa busca de emprego, né? Então, como que eles fazem isso? Primeiro ponto, eles vão ajudar os nossos estudantes a montar currículo, a montar carta de apresentação. A carta de apresentação é um documento que não é muito comum aqui no Brasil, mas é muito comum no exterior, né? O que que é essa carta de apresentação? É onde a pessoa que está procurando emprego, ela vai se apresentar para quem está recebendo o currículo dela. Então, ela vai contar um pouco sobre ela, vai contar o porquê ela quer entrar naquela vaga, naquela empresa. Então, isso ela manda junto com o currículo e a BSBI também auxilia nisso, né? Auxilia o nosso estudante aí a conseguir essas duas, montar esses dois documentos. E também, a gente tem um workshop de habilidades de entrevista. Então, a gente prepara o nosso estudante para a entrevista que ele vai fazer depois, quando ele tiver a oportunidade, né? De ser entrevistado aí por alguma empresa. Além disso, a BSBI tem parceria com várias empresas e aí a gente tanto, né? As nossas turmas visitam essas empresas para fazer aula prática, como também a gente já desenvolveu alguns projetos em parceria com essas empresas. A gente teve uma turma que desenvolveu um projeto de inovação para a Red Bull, né? Então, a gente tem essas parcerias locais e a gente também leva representantes de empresas para dentro da BSBI, para dar palestra, para fazer processo de recrutamento. Então, a gente tem essa parte, né? De busca de trabalho bem ativa em parceria com os nossos estudantes e a gente tem também parceria com uma empresa de recrutamento chamada Job Teaser. Essa empresa, ela tem mais de 60 mil recrutadores cadastrados, ela promove vários eventos de carreira e os nossos estudantes têm acesso a essa plataforma devido à parceria que a gente tem com eles. Muito bem. Já tomou meu lugar, já. Me diz uma coisa, por que escolher a Alemanha? Tem tantos lugares para fazer intercâmbio, por que a Alemanha? Porque a Alemanha, vamos lá. Olha, vai ser difícil eu tentar resumir isso, hein? Mas eu vou tentar, eu prometo. Primeiro, é um destino que, embora não seja um destino novo, é um destino que não está saturado. Então, é um destino que está precisando de estudantes, está precisando de mão de obra, está precisando de pessoas capacitadas, né? Então, é um destino que está extremamente aberto a receber estrangeiros. Você pode trabalhar enquanto você estuda, você pode continuar na Alemanha depois que você termina os seus estudos, então, quando você se forma na BSBI, quando você tem o teu diploma, você pode pleitear um ano e meio de visto para só trabalhar. Então, você fica mais de 18 meses só trabalhando na Alemanha, e aí você já vai ter permissão para trabalhar full time, ou seja, 40 horas por semana, e aí a média de salário para quem trabalha full time é de 4 mil euros por mês. Então, a gente já está falando de um salário bem maior do que o salário para estudante, sendo que o salário de estudante você já consegue se manter, né? Então, um salário full time é ainda melhor. A Alemanha também tem processo para visto de trabalho mega facilitado, então, a partir do momento que você consegue um trabalho full time, que você tenha o teu contrato de trabalho, você mesmo pega esse contrato, vai na imigração para que eles possam emitir o teu visto de trabalho, é um processo super simples, né? A empresa não precisa pagar nenhuma taxa, não precisa pagar imposto, então, é bem mais fácil do que em outros destinos. Você pode levar esposa, marido, filho, menor de idade, então, a Alemanha permite que você leve dependentes. Não, espera aí, espera aí, essa parte é interessante, se a pessoa for estudar na Alemanha, ela pode levar cachorro, papagaio, sogra, filho, esposa? Ela pode levar cônjuge e filhos menores de idade, tá? Então, pessoas dependentes que a gente chama. Então, por exemplo, o marido pode levar? O marido pode, então... eu digo assim, a esposa levar o marido pode? Pode, pode sim. E o marido pode levar a esposa, a mesma coisa? Pode, sim, e aceita casais homoafetivos também, então, não necessariamente precisa ser homem e mulher, pode ser mulher e mulher, homem e homem, desde que esteja casado, tá? Então, precisa ter uma certidão de casamento emitida aqui no Brasil, e qualquer filho menor de idade também pode ir junto, e a partir de cinco anos tem direito à educação gratuita na Alemanha, então, o filho ainda vai estudar de graça lá na Alemanha. Estou indo para lá. Vamos! Estou indo para lá. Pois é. Está muito legal o nosso bate-papo e tudo mais, só que é o seguinte, eu preciso colocar os nossos apoios culturais, senão o pessoal acha ruim, fala, Tatá, você esqueceu da gente, e eu não posso esquecer dos meus apoios culturais, porque ele é que segura a onda, segura a barra aí. Com certeza. Daqui a pouco, daqui a pouco eu volto com essa pessoa maravilhosa, Thaís Poverini, gerente de negócios da BSBI. É isso mesmo? Falei quase certo. BSBI. BSBI. Oh, meu Deus. Me fala, vai fazer inglês, vai. Daqui a pouco eu volto. Tem uma super dica para a criançada e toda a família. É o Parque Wonderland em Praia Grande. Diversão, segurança para você. Aqui vocês podem se divertir em vários brinquedos, como telecombate, aviãozinho kids, torrinha, piscinas de bolinha, moto, cama elástica, roda estrela kids, tobogã, xícara, helicóptero, charrete, autopista, roda estrela, barco viking kids, carrossel, toda a parte de games e muito mais. Além de tudo isso, você encontra também tiro-alvo, pescaria e o famoso jogo das argolas. Venha desfrutar também de uma praça de alimentação completa para você. O Parque Wonderland funciona de segunda a quinta-feira, das 17h às 23h. Final de semana, sexta, sábado e domingo, das 17h até a meia-noite. Fica na rua Carlos Gomes, número 64, na Cidade Oceã e Praia Grande, em frente ao Mercado do Peixe. Parque Wonderland. Fala, galerinha do game, beleza? Vocês estão procurando uma loja de games e acessórios com preço justo, qualidade e bom atendimento? Não precisa mais procurar. Venha para a Double M Games, aqui tem tudo para você se divertir. Jogos, consoles novos e seminovos, acessórios para game, PC e celular, compra de aparelhos usados e trocas de jogos originais. E claro, assistência técnica especializada. Tudo com a garantia de 30 anos no mercado. A mais antiga loja de games da Praia Grande. De gamer para gamer, Double M Games é a melhor opção. Avenida Doutor Vicente de Carvalho, 273, na Oceã, em Praia Grande. Telefone 3471-4330. Chegou a hora de você comprar, vender e alugar aqui na Castelara Imóveis do meu amigo Cassiano. Tudo bem, Cassiano? Tudo bem. Vem aqui na Dão Pedro Segunda Avenida, Dão Pedro Segundo 86, no centro do Oceã. E aqui você compra, vende, troca, aceita carta de crédito, faz financiamento pela Caixa. É ou não é, Cassiano? Fazemos pela Caixa, todos os bancos trabalhamos, mesmo com restrição, vem que a gente faz um orçamento sem custo nenhum. Vem, vocês não vão perder nada. Castelara Imóveis, endereço, telefone e redes sociais. Castelara Imóveis, fica na Avenida Dão Pedro Segundo, número 86, centro do Oceã. Telefone 139814-00972. Redes sociais, Castelara Imóveis, tanto no Instagram como no Facebook. Uma grande dica do programa Dicas Vitoral aqui pra você que tá pensando em investir, comprar, alugar na Praia Grande e no País do Oceano, tá? Não perca essa oportunidade, não. Vem, Castelara Imóveis. e no País do Oceano, tá? Legenda Adriana Zanotto Está procurando um local para comer um super lanche com a família? Então venha para o Parque Wonderland. Aqui você encontra uma praça de alimentação com uma variedade em doces, salgados e aquele drink zero grau. Na barraca Giga Crepe, você encontra uma variedade muito grande de crepes doces e salgados. Churros, morango com chocolate e muito mais. Já na barraca do Rei das Batidas, você pode se deliciar com vários tipos de batidas. Bebidas em geral, água, refrigerante, cervejas e muito mais. Na barraca do Akira tem yakisoba, tempurá, hot roll, sushi e lamen, espeto de camarão e várias outras delícias. Na barraca da batata frita no cone e frango frito no balde, tem o diferencial da batata, que ela é a própria batata e não é congelada. 100% natural, batata com cheddar e bacon, 4 queijos, batata com nuggets e muito mais. Trabalhamos também com pizza broto. Venha conferir. Na barraca que sabor tem vários tipos de lanches. Olha só essa chapa que delícia. Chis em treveiro, salada, bacon, coração, x-pernil, misto quente, sucos no copo e bebidas em geral. Venha para a Praça de Alimentação do Parque Wonderland. Estamos na rua Carlos Gomes 64, em frente ao Mercado do Peixe na Oceã, em Praia Grande. Quando vier a Praia Grande, não deixe de fazer uma visita ao Bar do Japa. Com mais de 26 anos na Praia Grande, o Bar do Japa já faz parte do roteiro gastronômico da cidade. Tendo em seu cardápio lanches, apertivos, porções, peixes, frutos do mar, saladas e yakisoba, entre outros pratos mais variados. Trabalhamos também com sucos, refrigerantes, batidas e caipirinhas, bebidas importadas e bebidas quentes, cervejas em garrafa. Vem para o Bar do Japa. Aqui é bom demais. É isso aí, galera. Estamos de volta com o programa Conexão Europa. Conexão Europa, hoje, recebendo essa simpatia, né, que é igual do Jorge Bem, salve simpatia, que é ela, Thaís. Thaís, por verem, chega, chega mais, hein. Seja bem-vinda novamente ao segundo bloco do nosso programa Conexão Europa, né? E nós estamos aqui batendo um papo e a Thaís falando que você vai para a Europa, você vai se divertir, vai ganhar dinheiro, entendeu? E vai ganhar muito dinheiro, tem estabilidade, tem segurança, tem tudo mais. Agora, Thaís, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer para ir para a Europa, fazer o intercâmbio, vamos ver se eu estou certo. Qual é a primeira coisa que ela tem que fazer? Primeiro passo, na verdade, é ela entender quanto tempo ela vai querer ficar, né, se é um projeto de vida, se é um intercâmbio curto, se é um programa de férias. A partir daí, ela consegue definir, né, as prioridades, definir para onde ela vai, o que ela vai fazer. Pensando em Alemanha, né, na Alemanha, ela pode fazer um curso de idiomas, só que ela fazendo um curso de idiomas tem que ser algo mais curto, ela não vai ter permissão de trabalho, nem nada disso. Pensando mais aí, realmente, em fazer o intercâmbio com a BSBI, o primeiro passo é entrar em contato comigo ou com uma das agências parceiras da BSBI. E iniciar o processo de aplicação, né, aí nisso a gente vai conversar sobre os tipos de cursos, valores, as bolsas, entender aí qual que é o curso que ela quer, né, que a pessoa quer, qual a área que ela tem interesse em estudar. E aí ela inicia o processo de aplicação, envia os documentos para que a gente possa fazer a admissão dela, né, e aí depois disso ela embarca para a Alemanha. E o visto, né, de estudante, ela tira na própria Alemanha, no próprio país, não é tirado aqui, né, o processo não é feito aqui no Brasil. Então, ela embarca e lá ela aplica para o visto. Mas, Thais, eu vou fazer uma colocação aqui que eu acho que é importante. Eu acho que antes de tudo isso, né, da pessoa querer ir fazer um intercâmbio, de querer ir para a Alemanha, de querer tudo isso aí, ela tem que aprender inglês? Se ela não aprender inglês, não dá, né? Então, depende. Depende. Se ela vai para um curso superior, como é o caso da BSPA, ela sim, ela já precisa ter um nível de inglês aí avançado, para que ela consiga acompanhar as aulas, né? Então, ela vai precisar, imagina você ter uma aula de universidade em inglês, ela precisa entender aquilo, fazer a prova em inglês, ela precisa saber escrever e ler em inglês para conseguir fazer as provas e tudo mais. Porém, hoje, existem outros intercâmbios no mercado, e aí eu estou saindo um pouco da minha zona de conforto de falar disso, porque, né, hoje eu sou especializada em Alemanha, mas que você pode, mesmo tendo nível básico, nível iniciante, fazer um intercâmbio, né? Às vezes, um intercâmbio mais curto, ou mesmo um intercâmbio longo, para aprender inglês, né? Existe essa possibilidade também. Hoje, por exemplo, a BSPA recebe muitos estudantes vindos da Irlanda, porque na Irlanda, por exemplo, a gente tem estudantes que estão na Irlanda estudando em inglês, e aí vão, depois que aprendem o inglês, vão iniciar a sua graduação na Alemanha, ou seu mestrado, né, na Alemanha, junto com a BSPA. Então, existe essa possibilidade também. De fazer um intercâmbio com o propósito de aprender o idioma. Muito bem. E uma outra pergunta. Importante que todo mundo está aí querendo saber, e até agora nós não falamos. Sai muito caro, irmão? Não. Ó, hoje a BSPA está com bolsas aí que chegam até 50% de desconto para brasileiros. É uma bolsa de diversidade que a gente está aplicando para estudantes da América Latina. Então, é bem exclusivo, assim, é bem legal. E a gente pensando em 50% de desconto é muita coisa. E lógico que vai depender de curso a curso. Mas eu posso te garantir que não fica mais caro do que uma universidade privada aqui do Brasil. Muito bem. E a gente já tem um facilitador, Tatá, que é o aluno pode pagar o programa enquanto ele estuda. A maioria das universidades tem isso. A maioria das universidades... Porque na Irlanda você tem que pagar adiantado, né? Exato. A maioria das universidades do exterior ou até escolas de idioma você precisa pagar antes de ir. Né? É 100% do valor. Na BSPA, não. O estudante faz um depósito, uma entrada, né? E o restante ele paga em 10 mensalidades para a BSPA. Então, a gente faz como se fosse uma mensalidade de universidade mesmo. E isso também é exclusivo para os nossos estudantes da América Latina. Então, é um mega diferencial aí que a gente tem. Que o estudante vai pagar a universidade enquanto ele está lá estudando e trabalhando. Então, ele está lá trabalhando, ganhando em euro e pagando a universidade em euro. Né? Facilita muito aí. E é uma mega vantagem que a BSPA oferece para os nossos estudantes. Então, por isso que eu falo. Não sai caro. Mas é que a pessoa dá uma pequena entrada e depois vai pagando durante o curso. É isso? Exatamente. Ela dá uma entrada para a gente poder emitir a documentação dela, né? Para ela tirar o visto e tudo mais. E o restante do valor ela parcela em 10 vezes. Então, se for uma graduação, isso é anualmente. Se for um mestrado, como tem duração de um ano e meio, a gente já coloca tudo nessas 10 mensalidades. Depois ela ainda fica um tempo estudando sem precisar pagar nada, né? Mas são valores super acessíveis. É assim, existe alguma possibilidade de bolsa de estudo? Sim, sim. Uma pergunta importante, né? É, exatamente. Hoje a gente tem essa bolsa, né? Que eu mencionei agora, que é a bolsa diversidade. De até 50% de desconto, dependendo para as graduações. E 40% de desconto para os mestrados, né? Então, está compensando bastante estudar na Alemanha. Então, uma outra pergunta também importante. Quais os tipos de curso que tem? Então, hoje a gente oferece programas de graduação, mestrado, MBA e doutorado. O MBA e o mestrado, no exterior e na Alemanha, ele tem o mesmo peso, né? Então, um MBA é considerado um mestrado. Ele é um programa de master. Então, eles têm o mesmo peso, né? Não é igual aqui no Brasil, que o MBA vale uma coisa e o mestrado vale outra. E a gente trabalha com diversas áreas de curso, tá? Então, assim, eu vou mencionar algumas aqui, porque eu não vou lembrar todas de cabeça, porque são muitas. Ah, eu vou... Não, não, não. Eu vou entregar para o patrão. Ah! Ah, vou entregar, vou entregar. Eu vou entregar, eu vou falar para ele. Falar, olha, apesar que eu não vou falar, porque ele vai assistir, né? Ele vai assistir, ele só não está ao vivo, porque agora, lá na Alemanha, já é uma da manhã, né? Qualquer coisa. Todo mundo que vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, vai fazer tudo mais, sai com esse sotaque alemão, assim, que nem você está, não? Não, não, não tem... Na verdade, depende, né? Mas eu não tenho... Eu não sei falar alemão, não. Não tenho sotaque alemão, não. O meu é só o inglês. Mas o sotaque eu ia te falar, hein? É, está parecendo o alemão falando. Está vendo? Mas vamos falar aí dos cursos, né? Hoje a gente tem curso na área de negócios, lógico, né? Porque a BSBI é uma universidade aí focada em negócios. Então, a gente tem curso na área de negócios, negócios internacionais, na área de turismo e hospitalidade, na área de finanças e investimento também, para quem quer focar um pouco mais nessa parte financeira. Tem cursos na área de engenharia e de energia, tecnologia, né? Então, a gente tem cursos na área de TI também, que é uma área aí demandada no mundo inteiro. Parte de projetos também, empreendedorismo, inovação, marketing, design gráfico, animação, comunicação visual. Tem parte de logística. A gente tem alguns cursos na área de saúde também, na área de gestão de saúde, né? Então, ele não é de saúde prática, mas na parte de gestão... Tecnologia da informação. Psicologia, RH, área de eventos. Então, assim, é muita coisa. Na área de TI, tem também? Tem, tem. A gente tem cursos na área de TI. Tem bacharelado em ciência da computação. E tem também os cursos de especialização, né? Mestrado, MBA, na área de TI. Aí, tem tanto na parte de análise de dados, como também de TI, especificamente, né? Information Technology. Então, são vários cursos aí também focados para essa parte. E a gente tem um curso que chama Global MBA. MBA, que é um curso de MBA mais global, né? Então, ele abrange várias áreas dentro do curso, que é bem legal também. Muito legal. É, eu estou mostrando algumas imagens aí, da Alemanha à noite, né? É lindo, né? É muito lindo, né, Thaís? É lindo demais. Nesse prédio aí, fala um pouquinho desse prédio para o pessoal conhecer, saber onde é. Sim. Então, assim, a gente está passando várias imagens aí, né? De Berlim e de Hamburgo também, que é onde a BSBI tem campus na Alemanha. Então, hoje a gente tem, em Berlim, os cursos mais voltados para a área de negócios. E em Hamburgo, os cursos mais voltados para a área de artes, né? Então, design gráfico e tudo mais. Aí, essa foto que o Tata está passando agora é dentro do nosso campus, né? Então, são com os nossos professores. Os nossos professores, eles são professores voltados para o mercado de trabalho. Então, eles realmente têm essa experiência e essa parte prática do mercado, né? Essa noção de mercado. A BSBI hoje tem parceria com várias universidades. Então, a gente tem parceria com universidade na Itália, nos Estados Unidos e na Inglaterra para oferecer os nossos cursos. Então, a gente tem professores aí também focados nisso. Ah, bacana. Uma pergunta, assim, que não seria muito comum, né? Mas eu vou fazer. Para aquelas pessoas que já têm o passaporte vermelho europeu, é muito mais fácil, né? Sim e não. Então, assim, a Alemanha hoje, se você vai com o seu passaporte brasileiro, em seis anos morando na Alemanha, você tem o teu passaporte alemão. E o passaporte alemão é um dos mais poderosos do mundo. É o terceiro passaporte mais poderoso do mundo. Então, mesmo quem vai só com o passaporte brasileiro, em seis anos está com o passaporte alemão na mão. Então, em menos tempo, já tem a residência permanente para permanecer na Alemanha quanto tempo quiser. Agora, pensando em quem tem um passaporte italiano, espanhol, português, enfim, que são os mais comuns, né? Assim, hoje, o brasileiro, ele está com uma porcentagem de bolsa tão alta que o preço do brasileiro está saindo o mesmo preço do europeu. quando a gente fala para entrar na BSBI. Então, está compensando muito. Porém, qual que é a vantagem de ter o passaporte europeu? Você não precisa aplicar para o visto de estudante quando você chega na Alemanha. E você tem permissão para trabalhar full time desde o começo. Então, você não precisa, né? Lembra que eu falei que durante o período dos estudos, o estudante, ele trabalha part time, né? Ele trabalha 20 horas por semana. O estudante europeu não tem essa limitação. Então, se ele vai com o passaporte europeu, ele pode trabalhar quantas horas ele quiser desde o começo. Então, mas nesse sentido, você disse que em seis meses já tira o passaporte alemão e tudo. Seis anos. Isso, para quem já tem o passaporte europeu. Não. Não. Se tem o passaporte brasileiro... E vai para a Alemanha. Quanto tempo leva para ele pegar o passaporte? Seis anos. E por quanto tempo a pessoa consegue ficar fazendo o intercâmbio? Então, hoje, como que funciona essa jornada, né? Do estudante. Ele vai chegar na Alemanha estudando com a BSBI. E aí, vai depender da duração do curso dele. Que vai variar aí de um ano e meio a quatro. Dependendo do curso que ele escolhe. Depois desse período, ele tem mais um ano e meio de visto para só trabalhar. Trabalhar 40 horas por semana. Então, vamos pensar no curso de menor duração da BSBI. Que é o de um ano e meio. Então, ele vai fazer um ano e meio de curso. Depois, ele faz mais um ano e meio desse visto. Para poder permanecer só trabalhando na Alemanha. Então, ele já está há três anos na Alemanha. Depois disso, enquanto ele está nesse visto de um ano e meio. É um visto que se chama visto de procura de emprego. Então, é um visto realmente para ele procurar um trabalho. A partir do momento que ele consegue esse trabalho. Ele vai ter direito ao visto de trabalho. Que tem a mesma duração do contrato dele. Que geralmente é um contrato de dois anos. Então, ele já está há três anos. Aí, ele vai conseguir mais dois anos de visto de trabalho. Ele já fica cinco anos. Depois de dois anos de visto de trabalho. Trabalhando na área de formação. Ele tem direito à residência permanente. A residência permanente, por si só. Ela já garante que o estudante fique lá o tempo que ele quiser. Ela não tem um prazo de validade. Ela é permanente. Então, só para o pessoal poder entender, Thaís. É o seguinte. Então, são três anos. Que ele está lá fazendo o curso dele e tal. Seja ele qual for. Ok. Aí, depois desses três anos que ele concluiu. Ele pode ir lá na Alemanha. Conseguir um trabalho. E trabalhar, vamos dizer, fixo por mais dois anos. É isso? É. Na verdade, assim. Essas informações, elas não são fixas. Porque isso tudo depende. Depende do trabalho que ele consegue. Depende da duração de contrato. Depende do curso que ele escolhe. Para saber se o visto vai ser de um ano e meio. E o visto de estudante de um ano e meio. Ou de três ou de quatro anos. Então, tudo isso varia conforme o perfil do estudante. E o que ele pretende. Mas a gente está dando um exemplo aqui. De um tipo de estudante. Ele ficaria um ano e meio com o visto de estudante. Depois, mais um ano e meio com o visto de procura de emprego. Depois, mais dois anos com o visto de trabalho. Aí, ele já tem direito à residência permanente. Ele fica mais um ano com a residência permanente. E ele já pode pegar o passaporte alemão. E aí, ele já é cidadão. Aí, a cidadania alemã. Isso independente de ele ter nos seus antepassados. Alguém que seja alemão. É isso? Exatamente. Então, as facilidades são muitas, né? Exato. Por isso que eu falo que hoje a Alemanha é um dos melhores destinos. Para se fazer intercâmbio. Porque eles estão realmente precisando de muita gente, né? Alemanha hoje está com um déficit de trabalhador absurdo. Porque você tem muita gente envelhecendo. A maior parte, 60% da população tem mais de 40 anos. Então, ou estão aposentados ou estão se aposentando. E você tem um índice de natalidade baixíssimo. Ou então, você tem menos de um filho por casal hoje na Alemanha. Então, não está nascendo gente suficiente para repor essas vagas de trabalho de quem está se aposentando. Então, a Alemanha está precisando realmente repor essas vagas contratando pessoas de fora. Contratando estrangeiros. Então, isso por ser uma necessidade do governo, do país como um todo, fez com que a Alemanha se abrisse, né? E incentivasse a imigração. Então, hoje a Alemanha é uma incentivadora da imigração. E por isso que eles dão essas facilidades que outros destinos não dão. Porque tem outros destinos que já estão mais saturados. Já tem trabalhador suficiente. É mais difícil de encontrar a vaga de emprego. A Alemanha não. Hoje a gente tem estudante que está em processo com a gente. A gente ainda nem foi para a Alemanha e já conseguiu emprego. Então, você tem uma parte de trabalho. Para você ter uma ideia, Tatá, eles anunciam vagas de trabalho no metrô. O aviso prévio na Alemanha tem duração de 90 dias. Porque antes disso a empresa não consegue repor a vaga. Mas, Thais, eu estive recentemente na Europa, no mês de dezembro, janeiro. Eu estive na Europa, eu fui em alguns países, inclusive na Irlanda. E eu percebi o seguinte, que existe um déficit muito grande de trabalhadores para todos os países da Europa. Por que você acha que está acontecendo isso, Thais? Porque a Irlanda, por exemplo, eu tenho um amigo que está na cidade, no condado, ou de Kersh. E lá eles estão fazendo qualquer coisa. Se a pessoa tiver o passaporte vermelho, chega lá e já chega trabalhando. Então, você está me dizendo que a Alemanha está passando pelo mesmo problema. Então, mas isso é assim. Exatamente. Esse é um problema, Thais, dos países desenvolvidos. Porque os países desenvolvidos têm justamente essa pirâmide etária invertida. Porque é pouca gente nascendo. Porque um país desenvolvido tende a ter menos filhos por casal. E as pessoas, justamente pelo país ser desenvolvido, ter maior qualidade de vida, as pessoas vivem mais. Então, hoje, você tem mais gente com mais de 40 e 60 anos do que você tinha antigamente. E menos gente nascendo e entrando em idade ativa para o mercado de trabalho. Então, é justamente por isso que esses países europeus, e principalmente a Alemanha, estão precisando de profissionais. Porque essa pirâmide está invertida, que é o que acontece com os países desenvolvidos. Então, você tem as pessoas vivendo mais do que viviam antes. Ou seja, o governo precisa pagar mais tempo de aposentadoria do que ele pagava. Ele tem um custo maior com essas pessoas depois que elas se aposentam. E pouca gente entrando no mercado de trabalho, porque tem pouca gente nascendo. Então, por isso o governo já estimou, por exemplo, que até 2060, a Alemanha vai precisar de 19 milhões de profissionais estrangeiros. Porque é para repor as vagas de quem está saindo. E aonde vai achar toda essa gente, meu Deus? No mundo todo. Por isso que a Alemanha não se restringe a você ter um passaporte europeu. Você tendo um passaporte brasileiro, você vai ser extremamente bem aceito. Você vai ter campo de trabalho. Você vai conseguir suas oportunidades. Você vai se desenvolver. Então, não tem essa distinção de ter o passaporte vermelhinho aí, como outros países de destinos teriam. Muito bem. Thaís, olha, sinceramente, passou rápido demais. Foi, né? Sabe de quem é a culpa disso? De quem? É sua. É nossa. Não, você mandou muito. Olha, foi muito legal, muito bacana, muito esclarecedor. Gostaria muito mesmo de agradecer, primeiramente, com todo o respeito, é lógico. Eu estou pegando o nome dele aqui, tá? Eu gostaria de agradecer ao Eric, né? O Eric, que é o chefe da... O Eric, que usa, é o meu diretor, né? Ele é responsável pelo mercado da América Latina e pelo mercado europeu também. É, ele fica lá. Ele fica em Berlim, ele fica lá na BSBI, recebe os nossos estudantes. Ele é brasileiro. Então, para quem for para lá também, tem brasileiros trabalhando na BSBI. Muito bacana. Eu queria agradecer ao Eric, né? E agradecer essa simpatia, né? Que é a Thaís, eu vou pôr ela aqui aí em destaque. Obrigado, viu, Thaís? Muito obrigada, Thaís. Foi um prazer estar aqui. Pela entrevista. É assim, não vai pensar que você se livrou de mim, que você não se livrou, não. Imagina! Vai ter outras oportunidades. Com certeza. Eu vou te chamar de novo. Eu gostaria de entrevistar o Eric, mas lá o horário é quatro horas para frente. Exatamente. Ele já está dormindo, já é uma hora da manhã, mas vai ter a oportunidade certa. E eu agradeço muito a você, tá? Pela sua entrevista, pela sua disponibilidade. Deixe agora endereço, telefone, redes sociais, tudo. Para quem quiser entrar em contato com você, está doidão para ir lá comer chucrute? É só falar com a Thaís. Exatamente, pessoal. É só me procurar, né? Podem me procurar no LinkedIn. Eu estou lá como Thaís Polverini. Ou no Instagram, é thaispolverini.de. Podem me seguir lá também, que eu estou sempre postando conteúdo sobre a BSPI, sobre eventos. Enfim, e lá no Instagram, no link da Bill, tem todos os meus contatos, WhatsApp, e-mail. Então, fiquem à vontade para me contatar, tirarem suas dúvidas. Ou procurar uma das nossas agências parceiras também, aqui no Brasil. que elas entram em contato comigo e a gente consegue agendar aí uma reunião e tudo mais. É isso aí. Falou e disse ela. Thaís Polverini, gerente de negócios da BSBI. Você viu que eu fiquei um ano treinando, agora eu falei certo. Falou. Muito obrigada, viu? E o Tatá, foi um prazer estar aqui comigo. Muito obrigado a você, obrigado a todos que participaram aí pelas redes sociais, pelo Instagram. Deu mais de 40, 50 pessoas. Pelas outras redes sociais também deu um montão. Maravilha. Obrigado. Só que o pessoal fica quietinho, não fala nada. Mas eu estou tranquilo, porque eu sei que... Está todo mundo prestando atenção. A hora que começar a perguntar, não para mais também. E, ó... Exatamente. Daqui um mês, mais ou menos, daqui um mês, a Thaís volta, porque tem muita coisa para perguntar para ela. Com certeza. Muito obrigado. E quem sabe, surge uma grande parceria entre nós e tudo mais que nós estamos negociando sobre isso. E vocês vão estar com a gente sempre. Muito obrigado por tudo. E até a semana que vem, com o programa Conexão Europa, falando de tudo sobre a Europa. Eu acho que a semana que vem vai ser da Irlanda, que nós vamos bater um papo com a galera lá. Está certo? E vai segurando aí, que a Thaís, ela volta o mês que vem. Ela já passou redes sociais, passou tudo. Não fica fora, não. Que, pelo que eu vi, é muito dez. Tchau, gente. Até a semana que vem. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau.